A Bíblia do Evangelho de Jesus Cristo, ao qual escreveu Lucas, o Médico Amado, no capítulo 14, versículo 25 até 27, o tema desta noite, o preço do discipulado, Lucas capítulo 14, versículo 25 ao 27. Olha, ia com ele uma grande multidão. Então, voltando-se, disse-lhe, se alguém vier a mim e não aborrecia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Amém? Só esses três versículos. Muito obrigado. Sente-se. Daqui a pouco estaremos ouvindo mais louvores. Vamos meditar na palavra. Agora, preste bastante atenção aqui, irmãos. Tem muitas pessoas que, eles querem se aproximar de Jesus, de Deus. Sojando a parte de Deus, a parte de Jesus, a parte do Espírito Santo. Que parte é essa, pastor? É a parte, principalmente, das bênçãos de Deus. As pessoas focam muito nessa parte. Ah, que o Senhor a transforma, que o Senhor liberta, que o Senhor cura, que o Senhor restaura, que o Senhor levanta, que o Senhor anima. Só que, as pessoas se esquecem, que para se aproximar de Deus, tem a parte humana. Não é isso? A lei da física nos ensina, que toda ação produz maniação. Pois é. Antes de nós nos aproximarmos de Deus, tem ações, tem atitudes nossas. E nós vamos descobrir aqui. Quais são elas? Nunca se esqueça disso, Senhor. Nunca se esqueça. Nunca deixe ninguém, ela enganar, nunca deixe nenhuma seita, nenhuma heresia, nenhuma pessoa que desconhece a palavra de Deus. Nunca deixe ninguém te enganar, vai pela Bíblia. A base do cristianismo é a Bíblia. Não tem outro Bíblia. Não existe outro Bíblia. É por isso que eu dedico há 25 anos estudando ela. 25 anos estudando ela. E procurando vivê-la. Então, Jesus Cristo, ele deixou bem claro. Está bem claro, está bem objetivo, está bem profundo para cada um daqueles que querem ser discípulo de Jesus. Está bem claro. Como a fama de Jesus era enorme, era muito grande, uma grande multidão seguia. Uns era só por causa de dois milagres da multiplicação dos pães e dos peixes, que duas vezes Jesus fez isso. Outros era por causa dos milagres que ele ressuscitava a pessoa, que ele curava os colchos paralíticos de cegueira, de surdente, de modéis, encurvamento de coluna. Mas tinha o grupo das pessoas que seguia Jesus de fato e de direito, com convicção, com ciência, com conhecimento, que na realidade ele é o caminho para a verdade e a vida. E ninguém chega até o Pai a não ser por ele. E diante daquela multidão, Jesus abre o leque do mundo espiritual que fala o preço do discipulado. Tudo, irmão. Tudo tem um preço. Nesta vida, tudo tem um preço. Nós só estamos aqui neste salão é porque nós pagamos o aluguel dele. Se nós não pagamos o aluguel dele, nós não estaremos aqui. Então, esse é o preço de nós estarmos aqui. No mundo espiritual também tem os seus preços. Tem os seus preços. E um deles é o preço do discipulado. Então, ele voltando-se para a multidão, Jesus começou a dizer para a multidão. porque ele sabia a intenção de muitos corações que estavam próximo dele. Perto dele. Sendo discípulo dele ou não discípulo, só seguindo por causa dos milagres. Isso aqui, irmãos, é um divisor de águas. Isso aqui é onde eu e você nós temos que de forma definida porque servir a Jesus é uma convicção pessoal, é uma decisão pessoal e não coletiva. Ela é pessoal. Nós temos que atentar bastante para isso aqui. Olha para você ver que ele joga na condicional. Tem uma condição. Odeiou várias condições. Ele diz assim, ó, se alguém vier a mim. O interessante aqui é que o verbo vir está no presente. Ele não está no passado e nem ele está no futuro. porque o ser humano ele gosta de viver muito do passado e o ser humano ele gosta muito de provogar as coisas. No passado a pessoa diz assim, ah, quando eu era novo convertido eu pulava de madrugada da cama da rede e ia orar. Quando eu era novo convertido Deus me amava. Aí tem aquele grupo que diz assim, não, hoje não, hoje eu não quero ter um compromisso com o José, não, é porque eu não sou novo ainda, aí mais na frente eu terei. E o interessante é que a conjugação aqui do verbo vir está no presente. Porque o que interessa para Jesus é a tua vida no presente. é o exato momento quando se trata de salvação em nós. Não é nem o passado e nem o futuro. A Bíblia diz assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 6 e o versículo de número 2. Ele diz assim, olha, eu digo-vos o tempo da salvação e o tempo da salvação é agora. Paulo não diz hoje. Por que, pastor? Porque hoje tem 24 horas dentro do nosso calendário. É bom de ano. Ele diz agora o presente momento. Porque o que interessa para Deus é o presente do ano. Glória a Deus. A Deus compreendo o passeio do teu nome. Então ele virando-se para a multidão ele diz se alguém vier a mim. Olha para você ver outro detalhe aqui que Jesus ele não obriga ninguém para o céu. Você sabia disso? Vai quem quer. Só vai quem quer. Agora para o inferno vai quem não quer. Você sabia disso? Já parou para você meditar? Para o céu só vai quem quer. Jesus não obriga ninguém. Jesus não fica aí descabelado com ninguém. ele lançou a doutrina dele ele convida ele chama mas aí se alguém quiser vier até ele se alguém quiser vir até ele e olha que existe várias barreiras para nós chegarmos até Jesus todas todas as pessoas na Bíblia que quiseram se aproximar de Jesus e quiseram obter uma comunhão mais profunda mais estreita deixaram deixar o superficial e adentrar numa dimensão mais profunda eles tiveram que vencer todos os obstáculos que estavam na frente deles eles no emprego no emprego aonde for na escola na faculdade aonde for vai surgir a dificuldade mas uma pessoa que está convicta que está ciente que tem o conhecimento que ele quer chegar perto de Jesus e posteriormente obter a sua salvação ele vence todos os obstáculos e chega perante Jesus então coloque isso na sua cabeça como eu estou hoje diante de Jesus eu estou perto dele ou eu estou longe dele sabe o que que a Bíblia fala quando Pedro negou a Jesus três vezes antes que o Galo cantasse a Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe só para ser até uma ideia e o interessante era que Pedro ele tomava café com Jesus ele almoçava com Jesus ele fazia a obra de Deus com Jesus subia no monte das Oliveiras naquela madrugada onde eles estavam orando embora ele estava dormindo mas estava lá presente com Jesus a Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe de longe não é bom irmão nós seguimos Jesus de longe tem que ser de perto porque de perto nós conseguimos ouvir a sua voz de perto nós recebemos a sua virtude o seu poder a sua autoridade o seu ensinamento as suas revelações as suas visões o seu contato a sua intimidade a sua força a sua graça a sua misericórdia o seu amor para conosco se alguém vier a mim e não aborrecer ao seu pai a sua mãe a sua mulher seus filhos seus irmãos suas irmãs e ainda também a sua própria vida não pode ser o meu discípulo olha para você ver que Jesus considerou o primeiro mandamento aqui qual é o primeiro mandamento amar a Deus sobre todas as coisas todas as coisas eu eu observo hoje que muita gente dentro do cristianismo ou fora dele querendo entrar coloque esses pretextos aqui a própria pessoa coloque desculpa pretexto não eu não posso servir Jesus porque meu marido não é crente aí o outro diz não eu não posso servir Jesus porque minha mulher não é crente essas pessoas irmão nunca verão o reino de Deus em segundo lugar nunca entrarão porque porque estão priorizando aquilo que não deve ser priorizado esse é o preço que nós temos que pagar esse é o preço quando Jesus me chamou o único crente da minha casa era ele eu poderia ser expulso eu poderia ser rejeitado eu poderia ser banido da minha família mas se acontecesse isso eu preferiria Jesus podia dar o que der eu preferiria Jesus porque porque a palavra que ele está falando aqui quem está dizendo é o tom do céu não se iluda não com os homens não não se iluda com o homem não que homem não é tomo de céu não não se iluda com as religiões as placas denomacionais que elas não são donos do céu não fique com Jesus que ele é o dono do céu é ele que tem a chave do céu e se você quiser entrar lá você tem que passar por ele você tem que servir a ele não é homem não as pessoas hoje tem mais medo dos pastores do que de Deus e lá vem o pastor de liga logo aí a homografia porque lá vem o pastor e se Jesus já está presente faz muito tempo porque ele é um iniciante não e lá vem o pastor estou fazendo alguma coisa errada não ajeita aí não se iluda com isso não você tem que colocar Jesus acima de todos os teus familiares inclusive da tua própria vida o que é isso? é chamado de renúncia é você abrir mão das tuas prioridades e colocar a prioridade de Jesus sobre a tua vida quantas pessoas foram expulsas eu conheço amigos meus que foram expulsas de casa por servir a Jesus por ficar ao lado de Jesus e é isso que tem que acontecer é isso que tem que acontecer sabe por que que a maioria dos filhos hoje estão dando problema para os pais e os netos estão dando problema para os avós é porque nenhum tem compromisso com Jesus eles estão pela tradição ah meu pai vai aí eu tenho que ser tradição irmão quando completa 10 anos paga Jesus acabou se revolta se revolta você pode ver o contexto atual que nós estamos vivendo eu vivi em um contexto em que Jesus batizava crianças com o Espírito Santo menino falando em língua é esse tempo ao qual eu nasci no evangelho hoje não se vê mais isso porque os meninos são tudo rebeldes a maioria a maior parte de Deus a maior parte não recebe ensinamento dos pais os pais transferem para o pastor quando é no pastor transferem para a escola quando é para a escola transferem para a creche não irmão ensinamento é dos pais a creche a escola e a igreja são um complemento mas a base estrutural moral do conhecimento ela tem na tua casa dentro da minha casa é então eu e você nós temos que decidir por Jesus de fato e de direito nós temos que renunciar muita coisa para ser discípulo dele agora é só se eu quiser ele não me obriga ele não me obriga ele não te obriga tem pessoas que estão baseando por outras pessoas ah se fulano de tal não fizer não faz ah se fulano de tal não foi eu não não vou irmão para com isso irmão se as pessoas não querem eu quero interessante que eu quero e eu estou batalhando pela minha vida pela minha salvação eu estou procurando para que quando eu saia desse plano da terra que eu morra mas eu morro com Cristo ou quando Jesus vier eu esteja pronto para subir com ele eu estou batalhando pela minha vida por quê? porque o que ele disse aqui se alguém quiser se alguém vier até mim você tem que querer e tem que apoiar o ser ou seja você tem que colocar o meu amor acima de tudo e de todos sabe disso? quantas vezes nós fomos tentados quando eu trabalhava secularmente quantas vezes eu era tentado para mentir a pessoa ligava e o fulano de tal não queria atender porque estava presente aí não não foi que não quantas vezes você é tentado dentro da tua empresa que você trabalha quantas vezes você é tentado na faculdade que você faz ou já fez por ser tentado a isso e aí onde nós temos que colocar Jesus que é a verdade acima de tudo e de todos é nós temos que fazer isso se nós não fizermos isso que diferença tem de nós para o mundo que diferença tem onde eu falando lá na casa da minha avó porque ela gosta muito ela completou dia 4 agora esse mês ela completou 88 anos dia 12 desse mês eu completei 25 anos que eu sirvo o senhor aí começando sempre que eu vou lá eu faço um serão e começo a dialogar com ela tudo aí o irmão dela que era da maçonaria disse assim até o milívio a gente vem pra cá vocês só falam de Jesus eu falei não eu falei é do senhor o senhor não tem nenhum exemplo pra mudar ele calou a boca calou a boca eu não falei e aí